Você sabe resolver essa integral ou não? Integral dupla. Integral dupla, eu resolvo de dentro para fora, tá? Então, essa integral aqui está com relação à variável dx. Com relação a x, tudo que não for x é constante. 2 é constante, y é constante, por isso fica aqui do lado de fora. E eu só entero o x ao quadrado. Integral x ao quadrado é x ao quadrado sobre 3. Substituo os limites e vai resultar em 18y. Ou seja, essa integral deu 18y. Então, agora eu tenho a integral de 1 até 2 de 18y. Integral de 1 até 2 de 18y de y. A integral de 18y dá 18y ao quadrado sobre 2. Que substituindo os limites de integração vai resultar em 27.